Olha só, caçado no Brasil, não pela Câmara ainda, mas implacavelmente pela imprensa, pelos haters, pela... como que eu posso dizer pra você? Pelo... né? A República de Alexandria, Nicolas Ferreira pede pra que Bolsonaro volte logo pro Brasil, né? É... O senhor Nicolas Ferreira, né? Como você está vendo aí na tela, o Estado de Minas está trazendo o Nicolas para Bolsonaro. Brasil sente sua falta. E detalhe, há também um desabafo pessoal do Nicolas, dizendo que sem a presença do capitão no Brasil, situação continua cada vez mais difícil de trabalhar o que ele chama de uma oposição... é... é... eficiente, né? Devido a tudo que está acontecendo. E você, você acha isso mesmo? Você acha que o capitão está na hora dele voltar já, pra dar uma força aqui, né? Pra turma, coloca aqui nos comentários, inscreva-se também no canal, ativando o sininho das notificações. É muito importante, porque aqui, no nosso Top Tube famosa, aqui tem vídeo novo todos os dias pra você. Tá bom? Eu sou o Rodrigo Alvarenga e vamos juntos, trazendo a informação. Nicolas Ferreira para Bolsonaro. Brasil sente sua falta. O deputado federal prestou uma homenagem ao ex-presidente em suas redes sociais, que está completando, pra você que está me assistindo hoje, 68 anos de idade. É isso mesmo, 68 anos de idade. É, já não é mais um garotão, né? Meu Deus! Eu imaginava que ele tinha menos. Você não pensava, não? O Bolsonaro tinha aí uns 62. Uau! 68 anos. Tá forte o homem, hein? E o Nicolas também, né, em suas redes sociais e também em um bate-papo ali com amigos na informalidade, nos bastidores da informação, tem dito que está cada vez mais difícil neste país fazer o que ele chama de uma oposição eficiente por tudo que tem acontecido no Brasil. E sim, diz que está na hora do capitão voltar, né? Porque o negócio aí está ficando complicado. E você? O que você pensa? Coloca aqui nos comentários, tá bom? O deputado federal Nicolas Ferreira prestou uma homenagem ao ex-presidente Bolsonaro por razão de seu aniversário. Bolsonaro completou no dia 21, 68 anos de idade. Vir as redes sociais, via redes sociais, Nicolas afirmou que o Brasil sente falta do ex-capitão e que ainda está nos Estados Unidos. Parabéns, né? O homem que resgatou nosso orgulho de ser brasileiro, disse Nicolas Ferreira e enfatizou sua volta, é imprescindível porque neste país está cada vez mais difícil fazer uma oposição eficiente. Está aí o tweet do Nicolas Ferreira, a foto com o capitão da República. Coloca para mim aqui nos comentários. É muito importante, né? Se você também entende que já está na hora, hein? Do homem voltar, coloca para mim aqui nos comentários. É muito importante, tá? Continuo logo após esse comunicado importantíssimo para você. Vamos lá. Sim, meus amigos. E o Jairinho e o Barba e esse governo aí que mais parece estar querendo fazer uma mágica, né? Propondo coisas infundadas para o mercado e o mercado não aceita. O mercado só aceita trabalho duro, suor derramado e firmeza naquilo que se faz. E é exatamente isso que eu estou passando para você. Firmeza em um projeto que vai mudar a sua vida, sim. Só não vai mudar se você continuar aí nesse seu ceticismo. É, não acredito. Ei, o que você perde de você clicar aqui no link da descrição e ouvir a proposta que nós temos para você vir trabalhar com a gente? E não é de empregado, não. É você prestar para a nossa equipe um trabalho de parceria para que juntos possamos ganhar dinheiro de verdade. Tá cansado dessa CLT? Tá vendo que o aumento do seu salário não vem? Tá vendo que tem um teto, parece que em cima de você, que não rompe. Por mais que você dedique seu tempo, por mais que você dedique a sua vida, parece que nada acontece. É isso mesmo. Quem trabalha de empregado, é isso aí. E nós estamos convidando você para trabalhar conosco como um parceiro de um projeto. Você faz teu horário, você teu patrão e é você quem decide o quanto você quer ganhar em 30 dias. Uma média para você que quer começar a trabalhar conosco hoje, mas tem que ser hoje. Link aqui na descrição. Entre R$ 2.000 e R$ 7.000, uma média você trabalhando aí, meio molengão, não confiando muito no projeto. Mas vai agora aqui no link da descrição e eu tenho certeza que aquilo que está prometido para você como renda secundária tornar-se-á uma renda primária, porque o negócio é top. Vai lá, estamos te esperando. Você está vendo aí a imagem emblemática de um jovem e um veterano. Ao fundo você vê a farda de um integrante da caserna brasileira. Essa imagem fala muito. Essa imagem fala de tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? Como dizem as escrituras, tempos trabalhosos. O capitão continua nos Estados Unidos, Michele Bolsonaro esteve no Brasil, assumiu a presidência do PL com discurso emocionado, o Nicolas também discursou de maneira emocionada e a imprensa hater já começou, lógico. Tudo porque é importantíssimo para eles colar a pecha nessas pessoas de homens insensíveis, de homens que não respeitam as outras pessoas e é muito pelo contrário. Quem não respeita, na verdade, o amor ao próximo é quem governa a base do princípio do toma lá, dá cá. Quem não ama as pessoas é quem governa a base do princípio dos acordões de bastidores que fazem bem para o seu bolso, para satisfazer os seus desejos, mas, na verdade, deixa o povo na mesmice. Isso é maldade. Defender princípios, defender parâmetros da família tradicional, princípios da fé judaico-cristã, nunca fez mal para a sociedade e não é agora quem vai fazer. Muito pelo contrário, Nicolas deixou claro em seu discurso, na posse da Michele e também desabafando nas redes sociais, a falta que o capitão da república faz no Brasil. A matéria segue dizendo que, na manhã desta última terça-feira, participaram de um evento que impulsou a Michele Bolsonaro como presidente do PL Mulher. Bolsonaro, remotamente, abriu o evento em uma live em que homenageou a esposa pelo novo cargo. Na ocasião, ele se emocionou ao falar que gostaria de estar presente na solenidade. Vejam só a fala emocionada de um homem que, sim, levanta diferente para um novo tempo. Hoje é um dia muito especial. Estamos com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar aí presencialmente neste evento, ao lado da minha esposa e da minha família. Quero desejar a todas as mulheres do Brasil, em especial a senhora Michele, que Deus dê muita força e que estejam sempre ao nosso lado para juntos pavimentarmos o futuro do nosso país, disse o capitão. É lógico que o discurso de um homem que vem forte para trabalhar esse novo período democrático na nação brasileira. Provoca arrepio nas espinhas dorsais desses opositores tenebrosos. O ex-presidente ressaltou ainda que, por ter pessoas fantásticas no PL, é possível ter esperança, mesmo em um momento difícil que o Brasil se apresenta, ele disse. Bolsonaro não se reelegeu, perdendo para o Barba, que foi eleito o presidente do Brasil no segundo turno das eleições, em 30 de outubro no ano passado. Após o discurso, a Michele pediu aos participantes que contassem, parabéns para você ao capitão da república. Eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda com o Nicolas? Você também entende que nós estamos atravessando um tempo que nós chamamos de um tempo difícil, tenebroso para a nação? Coloca aqui nos comentários, é extremamente importante. Vamos lá? Eu quero muito que você dê o seu like. e isso aqui, inscreva-se no canal, ativando aqui o sininho das notificações para que você possa receber vídeos novos todos os dias. Sim, porque aqui nós estamos todos os dias compromissados com você, trazendo a informação. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no canal. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho